É hora de andar aqui no Feminíssima e o que que a gente faz quando pela segunda semana consecutiva, não é, João? A gente ganha um desenho. Esse aqui, ó, a gente foi feito pela Cacá. Eu e a Júlia. Qual é que é a Júlia e qual é que sou eu, Cacá? A Júlia. Ah, a Júlia é de rosa e eu sou de roxo. Ai, que lindo. Olha aqui, gente. Se não, é uma princesa. A Carminha adorou, viu? A Tia Carminha adorou, tá? E o do João já tá lá junto com as lembranças dos programas, né, Joãozinho? E hoje, Ana, o que que a gente tem? Vamos começar pela Cacá? Vamos começar, vem cá. Vamos lá, Cacá. Vamos mostrar teu vestido. É um vestido pro Natal, especialmente, com babado e tem shortinho embaixo. E a gente jura, né, Cacá, que todas as meninas que se vestirem assim, elas vão ficar lindas igual a Cacá. Então, mamães, titias, avós, prestem atenção nesse vestido maravilhoso pra usar na noite de Natal, né? E a gente tem ele em branco também pro Rebaioche. Ai, que amor! Porque o bom é que ele é confortável, o tecido não é um tecido quente, é levinho. E ele ainda vem com esse shortinho, ó, pra não mostrar calcinha. Pra ficar bem confortável. Quanto é esse vestido, Ana? Esse R$ 79,90 com um shortinho. Com presente, né? Excelente. E, Ana, o que que veio hoje? Vamos ver. O que que veio hoje da Andê? Vieram as regatas coloridas, então a gente tem no pink. São iguais, iguais a essa vermelha. Vamos mostrar, então, a tua regata, que vem nessas outras cores também, não é? Além da preta. Isso, vem no lima, no azul jeans, no pink e no vermelho. Tá, mas tem as básicas cinza e preta, não é? Olhem que lindas, gente, essas cores. E a Ana colocou com a saia pra mostrar pra vocês a versatilidade dessas peças básicas da Andê. Todas as peças combinam entre si. E o preço, porque a Andê, gente, a gente sempre fala aqui que é direto de fábrica, então não tem atravessador, os preços são maravilhosos. Quantas regatas? R$ 49,90. Que um tecido excelente. Não, maravilhoso. E a saia? A saia R$ 99,90. Tá, e levanta, Cacá, que a gente quer mostrar de novo o teu vestidinho. Esse vestidinho tem do tamanho 2 ao tamanho 8. Porque essa modelagem é propícia pra essa numeração. Sim. Depois elas não querem mais tanto babado, né? Claro. Então é bem tamanho 2 ao 8. Fica perfeito. É, e ela tá mostrando o shortinho, porque esse dá pra levantar a saia, né, Cacá? Isso, então não tem problema levantar a saia. E diz uma coisa, Ana, e os casacos? Quantos casacos? Os casacos também R$ 99,90. Tá. E depois a gente vai... E não mostra calcinha. Ah, é, não mostra calcinha. Isso. E aí depois a gente vai começar com novas modelagens o ano inteiro. Essa é a proposta dessa nossa... De trazer esses básicos. Isso. Então assim, ó, gente, com esses básicos da Andê, a gente consegue preparar uma mala de final de semana pra praia. Primeiro, super econômica, porque a gente pode só comprar roupa nova, né? Só ir com mala cheia de roupa nova da Andê. Com cores, né? Com cores. E a gente pode jogar elas entre si. Então entra em contato com a Andê através do WhatsApp da Andê, do Instagram, ou então indo no showroom da Andê, que fica ali na torre comercial do Lindóia Shopping. Como é que vocês vão fazer, Ana, agora, nesse período entre Natal e Ano Novo? Nós vamos parar no recesso, voltamos dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro, quando a gente retorna com o programa. Exatamente. Nós vamos juntas, então. Não vai acabar. E se alguém quiser entrega nesse período, daí vocês só botam na fila. Isso, exatamente. Então aproveita e chama logo. É isso aí, gente. Semana que vem tem mais Andê pra vocês.